Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo! Hoje eu vou mostrar pra vocês coisas que eu ganhei de aniversário E sim, eu já mostrei um pouquinho antes lá no Instagram, também no TikTok, se você quiser me seguir por lá Tô igual criança, mostrando isso pra gente, pra qualquer um que vem aqui ver Então eu queria mostrar pra vocês de novo nesse vídeo mais único Porque eu sei que vocês gostam de ver coisas novas que chegam na minha estante Eu ganhei muita coisa legal nos últimos tempos e aí eu quero muito mostrar Eu recebi também algumas coisas das editoras, então eu vou mostrar Livros que eu ganhei de presente, coisas que eu recebi na editora E é isso, é um vídeo de book haul, né? Livros novos na estante E assim, toda vez, cara, toda maldita vez que eu sento pra gravar vídeo Eu não tô muito confortável com o meu cabelo, mas enfim, né? Gente, eu tô com um coleção novo de estampas, meu Deus! Pensa numas estampas lindas! E uma delas é uma que muita gente me pediu, peraí, tá até do avesso, porque eu já usei Olha esta estampa aqui, de acotar, frente e verso Tem na cor azul e na cor branca Dá pra ver melhor a estampa, sim E na cor preta, eu acho E aí também tem a estampa de jogos vorazes, porque eu nunca vi uma camiseta bonita de jogos vorazes E essa aqui eu quis fazer tipo uma coisa meio... Tio caminhoneiro, sabe? Uma coisa meio... Atrás tem o torno E eu achei lindo, eu gostei muito do efeito, eu achei muito bacana como é que ficou Então tem uns foguinhos queimando ali, ó E ela é meio destruída, assim, sabe? Tipo meio corroída a estampa, assim, eu achei bem legal Daí tem também memórias póstumas Então eu quis colocar tipo meio uma vibe heavy metal, sabe? Então eu usei essa fonte aqui, bem heavy metal E atrás também tem aquela dedicatória, né? Do livro, que é maravilhosa Então tem também várias outras cores E aí tem também a estampa de Coraline, que tá lá E essa daqui que eu amo também, que é a dos livros clichê de romance Onde tem todos os tipos de romance aqui, tudo E eu tô apaixonada, gente Tá muito linda, fiquei muito feliz com as coleções Agora tá em promoção nesse exato momento Vai lá comprar E também tá tendo sorteio lá no meu Instagram Então vai lá participar do sorteio É um vale compras de R$150 pra você comprar Dá pra você comprar três estampas, tá? Então vai lá, porque tá em promoção E aí sabe que outra coisa que tá em promoção? A minha loja de papelaria Então aqui no caso é um caderno lacrado Mas enfim, lindíssimo Eu vou dar uma pausa na loja Então assim, eu tô limpando o estoque Tá em promoção muita coisa, muita coisa já esgotou Exclusivo, que você só vai encontrar na minha loja Limitado, porque quando acabar, acabou E assim, gente, olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Ele tá no plástico, por isso que ele tá brilhando aqui Mas ó, ó que lindo Enfim, gente, vai lá na minha loja de papelaria comprar Então vamos começar com os livros Cara, eu tô muito feliz Sério, nossa, muito obrigada Eu ganhei do GF este livro aqui No coração da bruxa Da Genevieve Gornich, sei lá É um livro bonito, muito bonito E aí, assim, ele mandou a dedicatória Espero que a gente concorde sobre algum livro Porque geralmente os livros que eu amo Ele não gosta Então ele mandou uma dedicatória E aí, como é bruxa É uma coisa que, assim, eu achei bem legal Achei, assim, que é uma aposta do que a gente pode gostar em conjunto Assim, porque a gente só está discordando de livros Vai falar, tipo, de bruxa meio que naquela mitologia nórdica De Odin, etc Achei muito interessante Muito obrigada, GF Fiquei muito feliz com o presente Não estava na wishlist, mas eu me surpreendi Achei bem legal Sim, gente, né Influências de livros Aqueles que acertam Só no feeling, né Daí ele me deu outro também Que estava aqui Esse aqui Muita gente comprou com o meu link ano passado E aí eu coloquei na minha wishlist Que é antes que o café é free Que é um livro da literatura contemporânea japonesa E aí, assim, tem um, tipo, um pubzinho E aí a galera entra lá, toma café E aparentemente tem um negócio meio que de volta ao tempo E pode conversar com as pessoas antigas que já morreram Uma parada assim Gostei muito da estética do livro, assim Achei bonitinho Então, tá Eu recebi, eu ganhei também a pediatra Esse aqui eu coloquei na minha wishlist Sem saber muito bem sobre o que que é ele Porque eu vi muita gente indicando Muita gente que eu confio E, assim, eu espero O que que eu estou esperando desse livro? Que ele seja uma coisa meio que raiva feminina Sabe? Mulheres com raiva Como fazer um monte de coisa e explodir, assim Espero que seja isso Não sei se é Não quero ler a sinopse Porque eu quero me surpreender Gente, ele é muito molinho Gente, eu amo livro molinho Sério, as pessoas, elas subestimam livros duros Livros molinhos são maravilhosos Tipo, você não estraga o livro de fazer assim É que é a Companhia das Letras, né, galera? Dá pra saber a Companhia das Letras pelo papel Esse aqui eu ganhei da Rita Muito obrigada, Rita Esse aqui também estava no meu wishlist Eu vou ler na surpresa Me diz aí se você acha que eu vou gostar Sem falar nada da história Porque eu quero que seja surpresa pra mim Eu ganhei esse aqui Que é Diante da Dor dos Outros Esse aqui ele não tem... Não tem a pessoa que me deu Não tá o nome dela aqui no bilhetinho que me deixou Esse aqui eu achei interessante Me indicaram esse livro Coloquei na minha wishlist E aparentemente é uma mulher meio filósofa Ela vai falar sobre Essa falta de empatia que a gente tem no coletivo, assim Sabe? Tipo, a gente vê imagens de desgraça Ver criança morrendo Ver um monte de coisa acontecendo E eu tô muito interessada Vai falar muito sobre esse tipo Efeito das imagens de sofrimento pra gente E por que que parece a gente tá ficando meio insensível, sabe? E eu achei interessante Gente, tem uma... Uma quimerida Que ela foi pra Alemanha E ela me deu esse livrinho aqui Olha que coisa mais linda, gente! A Jennifer Ela ficou um tempo lá E aí ela me trouxe esse livrinho lindinho De lua Cara, eu fiquei apaixonada, mano Tem várias imagenzinhas de lua E assim Lindíssimo, lindíssimo Aquele livro que você quer expor Ele pras visitas verem Como se fosse um... Antigamente a galera mostrava os Álbuns de foto, sabe? Lindíssimo, lindíssimo Muito obrigada, Jennifer Amei demais esse aqui Olha, eu fiquei... Cara, eu também... Outro presente que eu falava... Meu, eu acho muito engraçado isso Que, por exemplo Às vezes tem pessoas assim Tipo da minha família e tal Que olha pra mim e fala assim Nossa, Beatriz Muito difícil comprar presente pra você E cara A Jennifer Que me conheceu, sei lá Ano passado, ano retrasado Me trouxe um presente Que provavelmente eu compraria pra mim mesma Tipo assim De tanto que me conhece E aí, gente Muito obrigada Eu fico realmente, sério Os presentes de vocês são os mais legais E por isso que eu quero mostrar pra todo mundo Porque são os mais legais Eu ganhei também O Mito de Sísifo Esse aqui é um autor Meio... Ah, ele é tipo Aquele autor meio... A vida Não é nada Nós temos que descobrir O nosso foco E que as coisas São um grande caos E o mundo É um grande absurdo Então, eu já tinha lido dele O Estrangeiro Junto com o Rubio do Membro E eu gostei muito Tipo assim O livro, a história em si Eu achei muito ruim Não ruim, chata Mas eu gostei muito da ideia E aí eu queria ler outro Sobre do jeito que ele escreve Então, tipo Eu gostei do escritor Mas não gostei dos personagens Não gostei da história Mas eu gostei da ideia ali Que ele inventou Então, esse aqui eu ganhei Do Rafael Prata Muito obrigada, Rafael E eu estou muito ansiosa Pra ler também Eu ganhei esse aqui Do Jorge Esse aqui é o último livro Da série Napolitana O único que eu não tinha Tá lá na minha estante Tá bem longe Mas enfim Preciso ler o segundo Esse aqui é o quarto E são quatro livros E são muito legais E eu vou fazer vídeo deles Quando eu ler os quatro Vai falar da vida De duas meninas Que elas são amigas E vivem no interior Da Itália Numa cidade chamada Nápoles E vai falar sobre Esses encontros e desencontros Elas crescendo Elas mudando a vida adulta Etc E todo o contexto social Que elas vivem ali A escrita é belíssima A escrita, assim É fenomenal E muito obrigada, Jorge Pelo presente Eu ganhei da minha amiga Gabriela Este livrão aqui Da Lígia Fagundes Teles Olha que coisa mais linda, gente Ele é enorme Eu comprei Antes O Seminário de Ratos E Antes do Baile Verde Esse livrão aqui Ele geralmente Tá bem mais caro Que os livros sozinhos Só que ele tem Todos os contos Então Um coração ardente Contos especiais Inversões e memórias Estrutura da bolha de sabão Meia noite escura E mais eu Seminário de Ratos E Antes do Baile Verde Então É um livro assim Com todos os contos Ele é enorme Achei lindo Lindo demais E Muito obrigada Um presente maravilhoso também Porque assim Acho que pra ler Eu prefiro ler Em livros menorzinhos Onde eu consigo segurar Mas esse aqui É um livro de coleção Como eu amei a Lígia Eu fiquei muito feliz Com esse presente Outro também Que eu vou Minha casa vai virar Um museu de livros Eu vou deixar assim Ele sabe assim Tipo Um spot de luz assim Em cima de um De um De um negócio de mármore Assim Expondo os meus livros E aí eu recebi também Esse aqui Tem alguns livros Que eu recebi Meio em dezembro E aí como o meu aniversário É em janeiro Eu fico meio confusa Esse aqui também Não tem o nome De quem me deu Mas é o pior de todos O pior dia de todos Esse aqui vai falar sobre É uma ficção criada A partir de um dia Que aconteceu um massacre Numa escola Aqui do Brasil Então É um livro ficcional Romantizado Sobre uma coisa Que aconteceu Tô muito ansiosa Tô muito interessada Sobre o que esse livro Vai falar E assim Vou ler E aí eu conto pra vocês O que eu achei Mas Eu vi muitos elogios Sobre esse livro Daí eu recebi Das editoras Gente Olha o que eu recebi Recebi O livro polêmico Do Príncipe Harry E eu acho que eu vou ler Pra fofocar com vocês Mas assim Olha o tamanho desse livro Que falaram assim Que se a rainha não tivesse morrido Ela teria morrido de novo Só com o que ele fala aqui Que ele Tipo assim Ele simplesmente falou Umas coisas completamente Bizarra E aí publicou Sabe Tem o audiobook dele Lendo Então Tem assim Deu um parágrafo Que ele tá falando Que ele tá na guerra Mais ou menos assim Eu acho Tá na guerra E daí o cara ofereceu Um creme Pra ele passar no pênis dele E daí o creme dele Tinha um cheiro Que lembrou da mãe dele Tipo assim Os negócios Assim Meu Vai procurar uma terapia Daí eu quero ler Pra contar fofoca pra vocês Esse aqui eu recebi da editora Mano Eu acho bizarro os livros Que tem uma foto preta e branca atrás Geralmente aqueles livros Best seller vendidos Nos Estados Unidos Que tem uma qualidade Completamente duvidosa Então Acho Acho esse livro inteiro Ele já parece uma sátira Sabe Eu recebi esse aqui Gente Narnia Já li esse livro Já li o segundo Acho que o primeiro Segundo Sei lá É uma série enorme Não lembro quantas que eu li E eu achei lindo esse livro Gente Olha só Que coisa mais linda Ele tem toda Aqui ele tem Em hot stamp Ele tem aqui Aqui do ladinho também Aqui as laterais E atrás Eles tem as bordinhas Ele tem as ilustrações Do livro antigo Então tipo Olha só Olha só Que coisa mais linda Lindíssimo Gente Lindíssimo 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 Daí por dentro Ele é colorido Ele tem ilustrações Então Muito Muito caprichado Muito Muito fofo O corte dele Também é colorido Peraí Já vou mostrar pra vocês Deixa eu mostrar mais um desenho Gente Olha que coisa mais linda Sabe Olha que coisa mais linda E o corte dele é assim Daí eles me mandaram Um marcador Que eu não sei se vem com o livro Quando você compra E ele também tem Tem os detalhes metalizados O porém é Já li Não gosto Ele parece uma fanfic da bíblia Se você gosta da bíblia Talvez você goste bastante desse livro Mas eu sei lá Eu achei ele meio Mhê Xoxo Mas Eu gostei muito dessa edição Então eu vou ficar com ela Porque eu achei a edição lindíssima E mesmo não tenho gostado Tanto da história Já li Tá Já li Então vou manter na estante Porque eu achei lindo Recebi também A nova edição de Porém Bruxa Da Carol Sheovato Ela já está escrevendo O segundo livro De Porém Bruxa Esse aqui agora Foi publicado pela Suma Eu tenho o livro Que era da outra editora antiga dela Tá ali em cima Guardado Eu vou deixar guardado Porque Né Vai virar Item de coleção Daí olha só Aqui tem Na folha de guarda Tem a cidade de São Paulo Que o livro se passa em São Paulo Tem bem essa presença de São Paulo Muito Muito nítida Nas histórias dela Então Poluição Carro Gente maluca Coisa acontecendo Sabe todas Essa loucura Meu Olha Eu sou do interior Minha cidade nem é tão pequena É tipo Uma cidade ok Acho que é a quarta maior do sul Do país E aí eu vou pra São Paulo Gente São Paulo é um caos Você que mora em São Paulo Todo meu respeito E meus conselhos De vai procurar uma terapia Porque cara São Paulo é O caos dessa cidade Gente Você precisa ter Uma coisa ali na cabeça Que as pessoas que moram Interior não tem Entendeu Enfim Recebi também a outra Recebi outros livros Que eu não vou mostrar Porque eu não tenho interesse em ler Eu recebo muita coisa Que eu não tenho interesse em ler E assim Eu vou mostrar o que me dá interesse Esse aqui Aparentemente Vai acontecer alguma coisa Com essa mulher Que ela tem uma vida assim Uhul Melhor vida De 10 de 10 Vai acontecer um rolê E aí ela vai tentar se vingar Da coisa que aconteceu com ela Não sei mais Não quero saber mais Porque é um thriller E thrillers eu gosto de ter surpresa A capa dele tem uma textura Aqui na letra Na fonte Achei legal esse aqui Os outros três Eu não tenho vontade Daí eu recebi também A longa marcha De Stephen King Com o pseudônimo Do Richard Beckman Vou abrir com vocês Esse aqui Que ele tá no plástico ainda Eu já li um outro livro Que o Stephen King Escreveu com o pseudônimo Tem toda essa parada De ele ter escrito O livro com o pseudônimo Os livros dele Com o pseudônimo Eram bem violentos Daí tem um livro É o A metade sombria Que é o livro Que ele escreveu Pra matar o seu próprio pseudônimo E todo um rolê Sabe escritor Que faz um drama Mas cria arte Então vale a pena Então é válido Ó Pera lá Ah, então Aparentemente tem uma marcha Que chama a longa marcha E aí esse menino Ele é jovem E aí a mãe dele não sabe Ele vai lá participar dessa marcha Quem ganhar essa marcha Vai ganhar O que desejar Pelo resto da vida E eu não vou ler mais O resto da sinopse Porque eu não quero ter spoiler Porque ele já é curtinho E o Stephen King Não publica coisas muito curtinhas Então assim Esse aqui eu fiquei interessado Eu recebi esse aqui também Que eu não entendi A morte do adivinho Tá escrito tipo Clube do crime Que eu fiquei pensando O que seria o clube do crime Será que é uma nova Caixa de assinatura Da HarperCollins Não sei Ah, é o livro texturizado Ó, ele tem a Ele tem a O papel de capa Do mesmo da Antofágica Esse papel aqui É bem delicado Tá Não me passa Um álcool aqui nessa capa Porque vai manchar E ele é lindo Olha Ah, é um selo Não é caixa de assinatura É um selo Selo se você não sabe Muita gente não sabe Coisas que pra outras pessoas Parecem Básicas Mas são coisas que sim Você precisa viver O mundo literário As editoras tem selos Então assim, por exemplo A Companhia das Letras Ela não vai publicar Todos os livros Com um selo Companhia das Letras Alguns ela publica Com Companhia das Letrinhas Que são livros voltados Pra crianças Outro, por exemplo Suma Que é esse aqui Ela vai publicar Voltado para Mistérios Suspense Livro de ficção científica Coisas mais assim Meio futuristas Meio jovens Meio assim Companhia das Letras O selo mesmo Geralmente é pra livros Mais clássicos e tal E a Repercones Também tem isso Todas as editoras Têm isso Acho que só a intrínseca Que pelo visto É intrínseca Pro geral mesmo Mas a maioria das editoras Tem essas coisas Os selos são meio que As categorias de livros Sabe? Se é romance Se é mistério Se é suspense Às vezes eles fazem isso Recebi o Hotel Portofino Primeira vez que eu li Eu li o Hotel Porfrino E aí eu vi o Hotel Porfrino Na minha cabeça E aí não é, tá? E aparentemente vai ser Um livro bem Sessão da Tarde Imagens De praia Não sei o que É um hotel Que fica ali No litoral da Itália E vai contar da galera Que fica ali Nesse hotel E toda Não sei o que É a galera que reúne ali Achei legal a capa Tá batendo sol agora Achei legal a capinha Então é isso Daí gente Que eu ganhei de presente também Mas eu já falei 30 mil vezes Porque eu tô muito feliz Dos presentes Gente Anne Frank A gente fez até um post No meu Instagram E esse aqui eu ganhei De William Muito obrigada William Já reli Maravilhoso Vai lá ver o meu post No Instagram Porque tá É aquilo que eu quero falar E também ganhei E sou feliz que a minha mãe morreu Da Janete McCurdy E esse aqui eu ganhei Piquei Não tem também o nominho De pessoa que me deu Só tem a mensagenzinha Aqui atrás Então muito obrigada Esse aqui também já li Eu vou mudar vocês Um pouquinho pra cá Esse aqui também já li E já tem vídeo no canal Se você quiser ir lá assistir Então Daí eu recebi mais dois Esse aqui Espaço Eu recebi da Carolina A Carolina me deu outro livro Mas eu não lembro Qual que é o outro livro da Carolina Gente eu recebi muito livro Daí eu tô meio perdida nos livros Esse livro aqui é um livro infantil Que tava na minha hostilite E é de planetas E eu vou conseguir ler com as minhas primas E ele tipo Agora só tá batendo Mas ele é Se você colocar a luz aqui atrás Ele vai meio que refletir Achei muito fofo Daí também recebi esse aqui A Ilha das Árvores Perdidas Eu achei fofinho Que vai falar sobre Tipo um cara ele é grego e cristão E a outra é turco e muçulmano E aí ele se encontra Em uma taberna E aí eu não li mais o resto Mas eu achei engraçado Eu achei fofo Peraí Deixa eu abrir isso aqui Que vai ser o caldo Pronto Então esse aqui Ele é normal por dentro Ele não tem nada Achei bonitinho Achei muito legal A história parece ser promissora E aí eu também recebi esse aqui Ó esse aqui é da Companhia das Letrinhas Tá vendo Esse aqui é um livro infantil Entre Sonhos e Dragões Que aparentemente também tem criancinhas Ali Ah Vou falar sobre crianças afegãs Ai que bonitinho As corajosas meninas afegãs Que bonitinho Então assim recebi também Muito obrigada E também tem mais um presente Que eu tinha guardado na estante E aí depois eu tinha esquecido Enfim É Estrela Sem Deus Do Jefferson Tenório Gente esse foi um dos escritores Assim que mais me surpreendeu Que eu mais amei a leitura Esse aqui também ganhei da Carol Carol desculpa não ter falado antes Porque tava guardada ali na estante Eu falei Cara mas a Carol me mandou dois Cadê o outro livro da Carol E aí esse aqui Muito obrigada E ele é lindo Ele tem uma capa lindíssima Eu acho que a direção de arte Tipo A característica artística dos livros Do Jefferson São maravilhosas Esse aqui me falaram Que tem alerta de gatilho de estupro Então já fiquei meio assim Tô compartilhando com vocês Também muito muito obrigada Tô ansiosíssima pra ler Esse escritor assim Maravilhoso E foram esses todos os presentes Então é isso gente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Beijo pra vocês E até o vídeo que vem Tchau 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 Tchau